GAME MÚSICA 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 Temosam ocorrência, Major Bora Bora, bora Tem uma bola Tem um, bote aí Pra cidadão Desconda a Polícia Militar Tudo bem, tudo bem Caralho Esses caras me atropelaram E... Hahahaha Esses caras Me deram atropelamento Um pouquinho Vocês estão bugados Bora, bora Eu tava saindo da porra Do caminhão Os caras me atropelaram do nada Tô louco, não entendi porra nenhuma Fala rapaziada, começando aí mais um videozinho Eu falei pra vocês que eu ia comprar Moto já, tá ligado? Mano, olha nosso dinheiro ali em cima Já dá quase 200 mil Eu tô com 40 lixo Aqui ainda, mano O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou terminar esses 40 lixo Aí eu pego e Compro a moto, testo ela Testo ela Dá aquela equipada, aquela tonada De sinistro lá na moto A moto que a gente vai pegar, eu acho que é a H2 H2 acho que é a moto mais rápida Ela tá chegando a 290, como eu falei Então a gente vai tá tipo Entregando esses lixo aqui todos E aí Eu já vou ter que guardar o dinheiro lá Tá vendo? Olha o tanto de dinheiro Você não tá entendendo, velho 190 mil já, velho 193, 194 mil já, velho Ih, rapaz, deu merda ali na frente, hein Eu vou comprar aquela H2 e equipar ela Se bobear, já dá pra gente comprar muita coisa ainda, velho Eu acho que eu vou até pegar um carro depois E vai mais pra frente, hein Não um carro que corre muito, né Tipo um carro bonito, tá ligado? Vou pegar um carro daqueles Bem Rebaixado Daquele jeito, tá ligado? Só pra tirar onda aí no servidor Meu porra, eu passei do ponto, mano Deixa eu virar aqui Aí eu vou ficar fazendo aqueles cortes, ligado? Quando ficar chato só entregando lixo Vou fazer uns cortes sinistros Aí quando eu terminar de pegar tudo Aí a gente pega e... Ó, é bem aqui, ó Aí a gente pega e... Comprar moto, essas coisas aí Beleza Então bora fazer uns cortezinhos aí Se tiver alguma coisa importante A gente volta Voltando aqui, rapaziada Bom, eu falei que ia terminar de entregar tudo Mas o que eu vou fazer? Eu vou logo comprar essa moto Depois eu entrego, tá ligado? Eu vou comprar essa moto aí Vou botar uma equipada nela A gente testa ela logo, né? Vou vender aquela Akuma Ficar só com a brosa Pra poder guardar as coisas, né? Guardar... Sei lá, arma Guardar... Guardar também... Drogas, essas paradas, tá ligado? Então vambora ali Vamos lá na loja E pegar a nossa motinha, né? O foda é que eu deletei o cache do jogo de novo, né? Ele tem o jogo todo, né? Tá... Travando pra caralho Pra até gravar, né? Agora que eu tô conseguindo gravar Então... É o pull Quase que eu bato ali Então vamos ver aqui Vou ter que dar aqueles cortezinhos Pra esperar carregar as motos, né? Mas a gente vai pegar H2 Foda que esse carro aqui não dá pra guardar, mano Vou ter que deixar ele aqui, tá ligado? Estacionar ele bem estacionado aqui Meu Deus, esse aqui não é estacionamento de caminhão, né? Onde que eu posso deixar essa porra? Ah, mano, não tem o que fazer, não Calma aí Aí Vamos trancar esse veículo aí Veículo Nenhum veículo seu perto O veículo nem é meu mais Que porra é essa? Vambora aqui Não é aqui, mano É lá dentro Vamos aqui dentro Aqui pegar A moto Cadê a Akuma? O que é a Akuma? Motos A gente vai pegar Aquela Ninja H2 ali, ó 55.000 Ela é Essa moto aqui já carregou Vamos ver a Akuma A Akuma a gente já tem Aqui a gente vai vender Essa aqui é aquela XT660R Essa motinha aqui é aquela Mais evoluída Daquela vez lá da fuga Que eu dei a primeira E aqui tá a criança Que a gente vai pegar Essa aqui Ninja H2 Lá no disco Eu já falo que essa moto Chega a 290, mano 290 Então vamos pegar ela, velho Ninja H2 É minha Aí, ó A gente tá com 143.000 Ainda, velho E eu tô achando Que essa Dessa cor aqui Tá massa, hein Ela, hein Se tivesse como botar Uns detalhes verdes Nela Ia ficar muito top Vamos fazer um teste Vamos marcar Cadê, cadê, cadê Vou marcar ali em cima Pra gente dar uma equipada Né, ó É, rapaziada Vambora lá, hein Eu caí aqui do servidor Meu PC Tá osso, cara Tá desligando Travando sozinho Do nada, cara Eu tenho que reiniciar, cara Eita, osso Então é bem provável, cara Que os vídeos da semana Podem estar pequenos, hein Eu não tenho o que fazer Eu vou ter que ir Gravando em pouquinho Em pouquinho Até completar Então vambora aí Vamos ali no local Dar equipado nessa moto Eu tirei da garagem Agora ela tá com detalhe verde, mano Eu vou deixar ela desse jeito Só vou tunar, velho Gostei ela desse jeito Assim mesmo, velho E ela tá muito rápida Na moral, velho Mas ela deve dar umas arrancadinhas Já de... Ih, tá fechado A gente vai ter que ir lá na outra Cadê, 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 cadê Cadê, mano? Aqui, ó Se liga na arrancada dela É muito rápido Já deu arrancada, velho Ó, vou pegar esse retão Você viu? Chegou a 250 aqui Rápido Ó, 200, mano Isso é louco Tipo, ó 250 brincando, velho Caralho Essa moto aqui Tá rápida, hein, velho A gente nem tunou ela ainda A gente vai gastar uma graninha nela Pra tunar, velho Nossa, agora sim Agora a gente tem uma moto de respeito, velho Agora o bicho pega É só o PCzinho dar aquela colaboração, né Ninguém ficar travando e desligando Ah, tá osso, mano Se vocês conhecem alguma loja aí Que quer dar uma ajudada aí no canal Fala aí, mano Que tá osso, hein Tá osso demais O PC já tá muito velho, mano O bicho já tá... Tá sofrendo aqui já Vambora aí, cadê Entrar O que a gente vai fazer Esse negócio de cima nunca tem, né Vou botar aqui o melhor Break Vou botar aqui o melhor Transmissão Vou botar a melhor Aquela buzina, né Vou botar a da polícia, mano Polícia tá ali Pô, então eu vou botar, filho Não tem o que fazer, não Suspensão Moto, eu botei suspensão, mano Ah, vou botar do mesmo jeito Quer dizer, moto tem Pra saber Armor Vamos botar aqui Vou botar ela 100% Não sei nem se funciona isso aqui Mas eu vou botar ela 100% aí Vai durar mais, creio, né Bumpers não tem Light Vou botar aqui um Um neon, né Cadê? O xenon Agora faltou o turbo Deixa eu ver se é o turbo Resplay A gente não vai botar É turbo Aqui é 110% o turbo Então isso aqui deve dar um gás a mais na moto, né A gente botou um turbinho Roda e tal Não, roda e tal Eu não vou mexer, mano Deixar assim O jeito que tá Será que a bichinha tá nervosa agora? Vou botar na reta Meu Deus Deixa eu dar uma arrancada monstra aqui já Olha isso Minha mãe do céu Caralho Quase, mano Olha a pontinha que ficou, velho Caralho Ó, mano A gente vai ter que ter cuidado com isso, velho Olha o que é que a gente aconteceu, velho A gente caiu dentro da polícia Agora a gente vai ter que ir lá no hospital, né Minha mãe do céu, velho Quase que dá um acidente, velho Fatal Deixa eu ver se tem SAMU E não tem SAMU não, a gente ia se ferrar, mano Então depois eu ir lá no hospital primeiro Aí eu vou pegar uma reta ali Aquela estrada sinistra Mas vocês já estão vendo que a moto tá do caralho, né Mas vamos ali Cadê? Aqui, a entrada do hospital Vamos nos curar Porque, né Eu não vou nem trancar a moto, mano Porque eu só vou ali, tá ligado Vai, 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 rápido, rápido, rápido Aqui, ó Vamos nos curar Será que vai precisar de dinheiro? Não, né Aí pronto Já tô curado Esse capacete não sai de minha cabeça Sai Aí Agora sim Eu vou pegar aquele reta que a gente sempre pega Hum Qual era o reta mesmo, mano? Que a gente pega Essa aqui, não é? Essa aqui de baixo Ou essa aqui? Ah, vou pegar essa aqui Cadê? Vou marcar aqui nessa parada aqui Aí, vambora lá Assim que a gente pegar aquela estradainha ali Calma Calma, Ju Trava não Vou, por favor Vou pegar aqui Ah, é só subir aqui, ó Subindo aqui Agora sim Senta o pé Malandro Puta que pariu 280 280 280 280 é o máximo dela, é 280, 290 eu achava, né? A 280, ela 281 Caralho Bom, rapaziada Bom, rapaziada Voltando aqui, cara Meu PC travou, mano Aí, ferrou, né? Eu respawnei aqui de novo aqui no centro da cidade Vou pegar aqui a moto Bom, mas pelo menos deu pra ver que a bichinha tá chegando a 280, né, velho? 280 O que a gente vai fazendo aqui agora Eu vou vender a Akuma Ó, vamos ver quanto que a gente vai ganhar ainda Com 134 mil, hein? Vamos vender aqui Bom, rapaziada, eu não sei se eu consegui mostrar, mas o meu jogo fechou de novo, cara Eu vendi a moto, aquela Akuma E a gente ganhou 4,500 só, mano Caralho, que merda, hein? Era pra ter feito, sabe o quê? Ter deixado ela ali e tentado vender, cara Pros caras, tá ligado? Que tá no servidor, mano Porra, eu fui burro pra caralho, hein? Só que eu vou tentar Pior que eu não tenho o que fazer, mano O que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, os vídeos da semana vão estar pequenos, cara Então eu vou estar tentando ver o que eu vou fazer já com o próximo vídeo Eu acho que eu vou tentar comprar arma, mano Então é isso aí, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like A PC tá travando muito Então eu vou ter que acabar com o vídeo aqui E amanhã a gente continua, beleza? Então deixa o like Valeu, falou E fui!